No mês de junho, tentaram fazer o inferno na vida do Siqueira Júnior, não foi? Fizeram lá aquela fake, que todo mundo sabe qual foi. Alguns patrocinadores caíram que nem patinho e ó, deram lavando. Alguns sites e portais persistiram na mentira, persistiram, persistiram. Caíram na lábia do Sleeping Diabos, da lacração. Mas teve gente, assim como esse que vos fala, que ficou ali persistindo em mostrar a verdade. Não só esse canal, muitos canais, muitos perfis de Instagram foram ao combate dessas fakes com relação ao apresentador. Pois bem, o mês de agosto, uma reviravolta. O próprio Siqueira Júnior anunciou no seu programa a volta dos patrocinadores. Aqueles que saíram, que caíram que nem patinho na lábia do Sleeping Diabos, acabaram voltando. E esses, aguardem, viu? Aguardem que vão ter novidades. Mas, para não ficar nas minhas palavras, vocês vão ficar aí com um trechinho do que ele falou aí no Alerta Regional, né? Que não foi no Nacional, foi no Regional. Dêem uma conferida aí. Ih, galerinha! Mentira, tem perna curta, viu? Se preparem. O prochechinho vai ser grande. Dá uma conferida aí. Que Deus e o Cristo nos abençoe. Vamos tocar o programa, vamos mudar de assunto, vamos fazer isso, para a gente dar um up aqui nesse programa, que a gente está merecendo um up, um up, um up. Eu quero mandar um abraço. Hoje foi uma reunião muito boa, né? Com o senhor Luiz, lá da TV Lar Motos. Muito bom. Uma reunião muito positiva com o pessoal da Yamaha. Que bom. Olha, Liz, que bom. Olha, eu estou tão feliz. Tão feliz, Liz. Os nossos clientes, todos voltaram. A verdade vence. A verdade vence. Não é a militância de sofá que vai derrubar um profissional de 33 anos que teme a Deus, apenas a ele. Mais ninguém. Não é militante de sofá que não tem o que fazer. E a todos os sites, blogs e tal, que fizeram questão de detonar o nomezinho do véio. Já chegou alguma coisa aí para vocês? Ainda não? Vai chegar, viu? Tá bom? Vou deixar de ser mentiroso, porque a mentira de vocês é muito descarada. Vocês mentem descaradamente. Vocês mentem à toa. Por isso ninguém acredita em vocês. Aí vocês querem ter respeito, me respeite. Como? Vocês vivem mentindo. Eu vou repetir para vocês. Siqueira é demitido da RedeTV e TV Acrítica. Sexta-feira à noite. Segunda-feira eu estava trabalhando. Na mesma semana, Siqueira perde a conta no Instagram. É banido das redes sociais com 6 milhões de seguidores. A minha conta está lá. Aí veio a melhor. Siqueira é banido do SBT. Não vai poder gravar. Silvio Santos deu uma ordem direta. Eu não quero esse cara. Depois dos comentários que ele fez, está proibido de entrar. Eu gravei. Eu estava lá. Vocês mentem demais. É por isso que ninguém acredita em vocês. Olha, faz o seguinte. Esquece minha vida. Fica falando de BBB, da Fazenda. E aí sim, esse povo precisa dessa mídia. Esse povo precisa. Foi não, não foi. Deleta, canseira. Me esquece. Eu sou velho para essas coisas. Me esquece. Vai procurar tua família. Isso é. Se você tem família. Deixa eu viver. Deixa eu viver. Olha, tudo que você está fazendo. Vocês aí dos blogs, se prepara, tá? Não vai sair de graça, não. Me humilhar em rede nacional, divulgar, dizer o que quer, mentindo. Ei. Vai ficar assim, é? Você acha que vai ficar assim? Lógico que não, meu amor. Se prepare. Se eu sofrer, vamos sofrer juntos. Como é que é a música do Lu? Como é que é? Toda forma de amor, como é que é? É. Consideramos justos toda forma de amor. Eu vou distribuir meu amor com você. Vou dividir meu amor com você. Tá? Vamos. Consideramos justos toda forma de amor. A gente se vê nos tribunais.